Hello, hello, good afternoon, good afternoon, olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meus amores do Pré-1. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aulinha. Let's go! Bom, meus amores, agora vocês irão colocar o English Book de vocês aberto na page 61, página 61, para que nós possamos recordar um pouquinho sobre o que nós estudamos nas Units 5 e 6, ok? Nós podemos aqui observar uma girl e um boy. Eles estão at a toy store, em uma loja de brinquedos. Então, aqui nós podemos encontrar vários toys que nós já aprendemos, como a puzzle, o quebra-cabeça, tent, a cabana, a barraca, robot, o robô, teddy bear, o ursinho de pelúcia, e o plane, o avião. Vamos contar quantos brinquedos tem de cada? Let's count. One, two planes, one puzzle, one, two, three tents, one, two, three, four robots, one, two, three, four, five, six, seven, eight teddy bears. A função do pré-1 é, vocês irão colorir todos esses toys, bem beautiful, bem lindo e bem colorido. E depois, ao final da pintura, se vocês tiverem na casinha de vocês cola glitter, vocês podem passar um pouquinho em cima de cada toy, de cada brinquedo, para ficar brilhante. Combinado, meus amores, pintem dentro do desenho, com bastante capricho, ok? E vejam só, meus amores, como irá ficar beautiful o nosso trabalhinho depois de pronto. E por hoje é só, meus amores. Vamos cantar juntinhos a nossa musiquinha de despedida? Bye, bye, good bye. Bye, bye, good bye. Mandou um kiss. Kisses da Teacher Chris. Tenham um excelente final de semana. Bye, bye. See you.